Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Neymar está sempre antenado com as novidades que surgem na web. Nesta terça-feira, 17 de maio, o craque brasileiro usou um filtro novo da internet e surgiu chorando ao mostrar a chegada da namorada, Bruna Biancardi. Em Paris, na França. Olha quem chegou, disse Neymar, ao filmar Bruna. Felicidade aqui exala, brincou ele, ao surgir com efeito. Neymar e Bruna assumiram o romance em janeiro. Foto preferida. Recentemente, Bruna Biancardi respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e uma internauta quis saber qual a foto preferida da influenciadora com Neymar. Leia mais. Túnel do amor. Brenda é seguida por Anitta e já passou o Réveillon com Neymar. Em seu Instagram Stories, Bruna compartilhou uma foto em preto e branco em que ela e o jogador aparecem abraçadinhos e sorridentes. Amo várias, mas essa acho que é a favorita, escreveu ela. Veja aqui. Leia mais. Bruna Biancardi.